Nós assistimos aqui em Viena do Castelo a uma grandiosa manifestação dos estaleiros novais de Viena do Castelo, dos seus trabalhadores, dos ex-trabalhadores, da população em defesa de uma indústria que é fundamental para a região e para o país e também uma manifestação de vontade de prosseguir a luta em defesa desta empresa e dos seus passos de trabalho. É uma empresa que é estratégica para o país, que deve ser mantida na esfera pública e razão pela qual o Partido Comunista está aqui hoje presente. Dizer também que a estes trabalhadores e a esta região que podem contar com o PCP, que é necessário uma política alternativa, uma política patriótica e de esquerda que defenda a indústria portuguesa, que defenda os interesses nacionais e para isso, naturalmente, é preciso contar com a luta e a combatividade destes trabalhadores. Estamos certos que se eles se mantiverem unidos, coesos, na defesa desta empresa e dos seus passos de trabalho, que conseguiremos vencer esta batalha. Obrigado. 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 Obrigado.